Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer ali uma análise aqui do que aconteceu, cara Um problema meio tenso ali entre o Teclab e a Terabyte Uma fonte que vendeu aí mais de 2.600 unidades na loja da Terabyte E que aconteceu um problema bem sério no anúncio desse produto Então vou passar o jabado ao nosso parceiro Rookies e já venho pra mostrar essa notícia bombástica Acabei de montar o PC que eu sempre sonhei Olha só que maravilha, enfim poderei jogar Mas o que é isso? Não pode ser Calma meu parceiro, na loja Rookies Nossa parceira há mais de 3 anos, você pode comprar sua chave de Windows original, vitalícia e barata Usando o código RBR25, você tem 25% de desconto em todo o site Após comprar selecionando o método de pagamento Pegue sua chave no seu centro de usuário Vá na aba ativação nas configurações do Windows Insira a chave e pronto, o Windows ativado E você pode ficar aliviado Bom galera, pra quem não sabe, eu sou muito fã do trabalho aqui do Teclab, tá? É um canal ali que faz um trabalho sensacional aqui no nosso país Que poucos ou praticamente nenhum faz E são pouquíssimos no mundo que também fazem o que eles fazem, tá? E galera, o que rolou foi o seguinte Basicamente, eu vou passar um trecho aqui da live de hoje do Teclab E mostrar pra vocês uma parada tensa E se você comprou essa fonte Que vai ser mostrada aqui nesse vídeo Tome muito cuidado Porque se você comprou acreditando Que era por causa que tinha um selo lá Fique sabendo que isso aí era falso, tá? Então vamos passar aqui O trecho da live aqui deles Eu vou colocar em velocidade 2x, tá? Vou aumentar o som aqui pra vocês darem uma olhada Tem várias pessoas, tem setecentas pessoas nesse grupo Deixa eu mostrar isso aqui Teclab oficial Focou? Teclab oficial Vou subir um pouco aqui a mensagem do João Cavaletti Fonte tem três selos, né? Ele não pode ir no plural com 199,90 Tá bom se alguém tiver caçando uma fonte de 500 watts Eu vi isso agora Isso foi postada 6,21 Antes da gente começar logo depois que eu pus isso aqui Eu fui ver o link que eu tinha colocado pelo João Cavaletti E tem aqui o selo do Teclab e o selo da Cybernetics Eu vou procurar na Cybernetics Queria falar que essa fonte da Superframe de 500 watts Nunca foi testada por nós Isso já aconteceu antes Eu falei pro pessoal da Cybernetics Dava lá que uma fonte tinha sido homologada por nós Ela nunca tinha passado por aqui E eles falaram Ah, tá, a gente esqueceu de mandar alguma coisa assim Eu não tenho nada Eu adoro os caras da Cybernetics Mas eu nunca testei Nem o Jackson, nem o Boot Nunca passou Essa fonte aqui Tá escrito que tá homologada pelo Teclab Eu não acho isso certo De verdade E aí o pessoal recomendando E dizendo que também não vi Cybernetics Mas se tem Cybernetics eu não sei, não sei Às vezes não publicou nada Mas eu nunca testei essa fonte E quando você vai no site que eu fui confirmar Tá lá Que nós homologamos essa fonte Eu nunca testei essa fonte Eu não faço nada por marca Eu não digo bem ou mal de marca A gente só fala de modelos Na ocasião Nós testamos uma fonte de 600 E eles colocaram o link da de 600 Então assim, não é justo A gente não cobrou nada Pra eles poderem ter a nossa aprovação Porque não era o selo do Teclab Era a nossa aprovação Não sei se é boa ou se é ruim E tô vendo que vendeu aí 1.731 unidades Nessa foto agora já vendeu mais ainda Tô no site lá agora 2.643 unidades vendidas Dizendo que a nossa Nós homologamos Nós não homologamos essa fonte Então assim, de verdade não é justo Fico bastante chateado de vez Não vou tomar nenhuma medida Mas fico bastante chateado de vez De verdade Então galera Essa é a puxa aí Que vocês estão vendo A Terabyte aí Colocando o selo Cybernetics e Teclab Aqui Pra vender a sua fonte Galera Essa fonte aqui É uma fonte bem simples Da Superframe Tá? Uma das mais básicas dele Se não a mais básicas ali Da marca E o que tá acontecendo É que esses selos Estão sendo colocados aqui Pra fazer ali Um chamariz Pra galera comprar No momento desse vídeo Que é 2.652 unidades E eu tenho certeza absoluta Que o preço É muito chamativo Pra você ver Uma fonte que tem esses selos E galera A gente sabe Que o selo 80 Plus Não significa mais nada Hoje em dia Agora O selo Teclab E o selo Cybernetics São dois selos Importantíssimos São dois selos ali Que na minha opinião É o divisor de água Se você vai comprar Ou não vai comprar Uma fonte É o divisor de água Se uma fonte Presta Ou se uma fonte Não presta Então a Terabyte Fazer isso aqui E assim Dá pra ver que o Ronaldo Tá chateado pra caramba E cara Eu acho que ele foi Bem tranquilo Nas palavras dele Por respeito A instituição Terabyte Porque Eu já vi o Ronaldo Se exaltar muito mais Por muito menos Tá Então cara Isso aqui é uma sacanagem Se você Foi uma das pessoas Que comprou Essa fonte aqui E fique sabendo Que ela não tem esses selos Ela não foi aprovada Então Pode ser que a fonte Seja horrível E ninguém sabe Pode ser que a fonte Seja decente E ninguém sabe Tá Mas colocar aqui E falar pra galera Ó Compra aqui É o selo Que a gente tá dando Aí pra vocês De garantia De qualidade Isso aqui não existe Tá galera Então Fiquem atentos aí Porque a bucha Pode ser Bem maior Do que vocês imaginam E outra coisa galera As fontes da Acer Estão com péssimos reviews Teclab já testou Duas fontes da Acer E as duas Foram reprovadas Fontes pegando ali Temperaturas altíssimas Com componentes Bem em minha boca Ripple ali Oscilação de tensão Terríveis Então São fontes ali Pra você também Já ficar fora Já colocar no radar Ali pra você Já cair fora Da sua opção de compra Tá Então galera Tem que ficar ligado Tem que tá Participando aí Dos canais de promo Do nosso perfil Do Twitter Que eu sempre coloco lá As novidades Quando sai algum review Assim mais bacana Eu coloco lá Marco os caras Tá Porque Você vai fazer uma compra dessa O dinheiro não vai voltar E aí Quem sabe Você faz uma compra dessa Depois sua fonte estraga E você vai ficar com maus olhos Da empresa que fez ali O selo Que no caso Não teve culpa nenhuma De tá Caindo nisso aqui Então galera Só pra trazer essa notícia Aqui pra vocês Na minha opinião É uma notícia importante Pra mostrar pro público Porque o público Porque o público Tá comprando em massa Isso aqui Vocês viram que Hoje de tarde Vendeu 1.700 E agora de noite Já vendeu 2.600 Ou seja Mais e mais pessoas Estão comprando Achando que sim Essas fontes foram testadas Por esses selos E não Elas não foram Tá Então galera Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos Não esqueça de se inscrever Pra não perder mais vídeos Aqui do nosso canal Valeu Falou E É nóis Fui